O tutorial dessa semana aqui no canal é dessa necessaire que eu chamei de necessaire trapézio viagem e esse projeto tem esse nome de viagem porque com o mesmo molde você consegue fazer três tamanhos deste modelo aqui de necessaire o tamanho P, M e G eu vou explicar no vídeo como que você consegue imprimir no mesmo molde os três tamanhos diferentes de necessaire e formar um kit viagem bem prático. Essa peça muito prática já é bem conhecida no mundo da costura criativa tem essa lateral retinha aqui você não perde espaço no corte desse tecido e também tem esse cantinho de zíper bem bonitinho que eu sempre ensino nos meus tutoriais aqui no canal. Você consegue fazer essa peça tranquilamente em máquina doméstica e o forro dela não tem viés, é um forro todo embutido e preso, você não consegue puxar para fora esse forro, ou seja, o forro fica todo esticadinho e organizado por dentro da peça mesmo sem viés. Se você ainda não me conhece, meu nome é Tati Talhar e seja muito bem-vinda ao meu canal. E aí, tá afim de confeccionar essa peça? Então, vamos lá! Para fazer a necessaire trapézio viagem, nós vamos utilizar este molde aqui que eu vou disponibilizar gratuitamente lá no grupo de moldes do Facebook. Se você não tiver Facebook, também tem o grupo de moldes do Telegram. Eu vou deixar os dois links aqui embaixo na descrição do vídeo aqui no YouTube. Este molde aqui, quando você baixar o PDF e imprimir, ele vai ter o tamanho de 30 cm aqui nessa parte mais alongada por 21 cm. Se você não tiver impressora e quiser desenhar ele aí na sua casa, você vai fazer o seguinte. Para fazer esse arredondado, eu subi aqui um centímetro e meio e aí fiz o arredondado aqui na parte de cima. E as caixinhas de leite tem quatro por quatro centímetros. Se você for imprimir, se você tiver impressora na sua casa, você tem a vantagem de conseguir fazer três tamanhos dessa necessaire trapézio aqui. Aqueles três tamanhos que eu mostrei no começo do vídeo. E aqui tem a forma como você tem que imprimir este molde para conseguir aqueles três tamanhos. Para imprimir no tamanho P, a impressão vai ser escala 80%. Então, escolhendo escala 80% lá nas configurações da sua impressora, você vai imprimir o molde desse tamanho aqui. Olha só a diferença. Para sair, a necessaire tamanho P. Se você quiser fazer a necessaire tamanho M, a impressão vai ser escala 90%. E aí você vai ter um molde deste tamanho aqui, que é menor, mas não é tão pequenininho igual o tamanho P. E o tamanho original, ou seja, escala 100%, é esse daqui para fazer a necessaire tamanho G. A que a gente vai fazer no vídeo hoje é a tamanho G. E aqui eu também coloquei uma observação para o tamanho do zíper que você vai precisar para cada um desses tamanhos aqui. 24 cm para o tamanho P, 26 para o M e 28 para o tamanho G. E como sempre, a gente tem aqui o nosso quadradinho de verificação para você saber se a sua impressão está no tamanho certo. Porém, este quadradinho só vai funcionar para o tamanho G, tá bom? Coloquei aqui, olha só uma observação. Medida de verificação para impressão escala 100%. Então, se você imprimir o tamanho G, escala 100%, você mede esse quadradinho para ver se ele tem 3 por 3 cm. Para ter certeza que a sua impressão está no tamanho certinho. Para o plano de corte, utilizando o molde, a gente vai cortar duas vezes no tecido de forro, sem nenhuma entretela nem manta colada atrás, e duas vezes no tecido principal. A diferença aqui é que eu já costurei o meu tecido principal. Vou mostrar para vocês o que eu fiz. Eu cortei duas partes no tecido principal, no exato tamanho do molde, coloquei direito com direito e passei uma costura com um pé de máquina aqui embaixo. Fiz isso porque a minha estampa é direcional. Então, eu já coloquei aqui as estampas pezinho com pezinho, para elas não ficarem opostas na frente ou atrás da minha peça. Depois que eu fiz isso, eu coloquei manta R1 aqui atrás e matelacei na minha peça, tá? Coloquei a manta R1 aqui atrás, cortei aqui na margem de costura a minha manta margem de costura menorzinha, aproximadamente 1 cm, tá? Esse passo é opcional, mas eu acho que o acabamento fica muito bonito, muito delicado. Quando a gente faz assim com a manta cortada na margem de costura, principalmente se você tiver máquina de costura doméstica, isso ajuda muito na hora de costurar a peça. Então, opcional, se você quiser deixar a margem da sua manta menor. Como eu deixei a margem menor, eu senti a necessidade de fazer um matelaçado nessa minha peça, para fixar a manta no tecido, tá? Uma vez que a gente não vai poder fazer costurinha de segurança na borda. Então, eu passei também um matelaçado e para finalizar, coloquei aqui a minha etiqueta, que é opcional se você quiser colocar, tá? Gente, esse passo de costurar aqui no centro, cortar duas vezes e costurar aqui no centro, não importa se a sua estampa é direcional ou não. Você vai precisar fazer esse passo nos dois casos. Se você quiser cortar esse tecido direto, sem emenda, aí você vai ter que pegar o seu molde e tirar a margem de costura da parte de baixo dele. Vou mostrar aqui o molde. Olha só, você vai pegar o seu molde e vai cortar fora aqui a margem de costura, que é de aproximadamente meio centímetro, tá? E aí, sim, você vai poder cortar o seu tecido inteiro. Você vai lá, coloca em cima do tecido, risca. Antes de cortar, você espelha aqui, bota o molde do outro lado, continua riscando e aí corta uma peça só de tecido, se a sua estampa não for direcional, para você não precisar fazer essa emenda. O nosso molde já tem margem de costura, então, esta margem aqui já está no molde, não precisa se preocupar com nada, se você for fazer essa medida aqui. E essa estampa super lindinha de cactos e suculentas é da minha parceira Atelier As Beltranas, tem código de desconto. Vou deixar aqui na tela para vocês e vou deixar também o site das Beltranas aqui embaixo na descrição do vídeo. Demais ferramentas e materiais que nós vamos precisar, eu tenho aqui um zíper número 5, medindo 28 centímetros, lembrando que essa é a medida de zíper para a necessaire tamanho G. Você vai seguir as medidas de zíper que estão escritas lá no molde, conforme o tamanho que você imprimiu o seu molde, tá? Também vou utilizar aqui um cursor para zíper número 5, opcional, eu gosto de costurar o meu zíper com pé calcador de zíper, esse pé calcador aqui lateral, tá? Aconselho você fazer o mesmo até para o molde encaixar melhor. E para fechar o forro, eu gosto de usar cola pano quando eu estou fazendo o forro com tricoline, é o que eu vou fazer neste vídeo de hoje. Se você não tiver cola pano ou não quiser utilizar, eu também vou explicar outras duas formas de fazer o fechamento, o acabamento da abertura do forro. E o zíper e cursor que eu estou utilizando na peça de hoje é da minha parceira JJ Fivelas, também tem o código de desconto, que eu sempre compartilho com vocês. Vou deixar aqui na tela e o site da JJ Fivelas aqui embaixo, na descrição do vídeo aqui do YouTube. Vamos começar a confecção da nossa necessaire pela aplicação do zíper. Eu vou pegar a minha fita do zíper, vou dobrar ao meio e vou fazer marcação de centro da fita do zíper nas duas metades, na parte de cima e na parte de baixo do meu zíper. Depois de fazer isso, eu também vou fazer aqui nos forros, marcação de centro na parte arredondada. Vou dobrar ao meio e fazer pique de centro bem aqui, nas duas partes do forro. E também vou fazer essas mesmas marcações de centro no meu tecido principal, aqui nessas duas partes arredondadas. Eu vou dobrar ao meio e vou fazer um piquezinho de centro aqui e aqui também. Depois de fazer as marcações de centro, eu vou dividir a fita do meu zíper. Vou posicionar cada metade aqui em cada parte arredondada da minha peça de tecido principal. Direito do meu zíper para o direito do tecido, vou alinhar pique de centro com pique de centro e vou passar uma costura de segurança bem na beiradinha, aqui e aqui, seguindo o arredondado do corte do meu tecido. Quer mais conteúdo bacana como esse aqui? Então, já deixa um like pra eu saber que você gostou e tá curtindo esse vídeo. Agora que eu já costurei aqui, costurinha de segurança no meu zíper, eu vou começar a colocar o meu forro. Vou pegar aqui as partes do meu forro, vou posicionar aqui em cima, desta forma, cada um na sua parte arredondada. Vou unir aqui, primeiro pelos piques de centro, direito do forro com direito do tecido principal e vou clipar o forro aqui em cima, alinhado com o pique de centro. Aqui também, a mesma coisa. Depois que eu fizer isso, eu vou trocar o pé calcador, vou colocar o pé calcador de zíper lá na máquina de costura. Vou virar, gente, a manta pra cima, esse passo é importante pra você não enrugar o seu forro. E vou passar uma costura aqui e aqui, com o pé calcador bem rente à cremalheira do zíper. Retrocesso no começo e no final, e se você puder, usa um ponto miudinho, dois ou dois e meio nesse momento. Costuras feitas aqui no zíper, agora a gente vai rebater esta costura do zíper, mas nós não vamos rebater aqui no lado do tecido principal. Nós só vamos rebater no lado do forro. Então, como é que vai ser feito aqui essa parte? Nós vamos puxar, olha só, um pouquinho pra trás, vai ficar meio confuso isso aqui, porque o nosso zíper está levemente arredondado. Mas dá pra fazer, tá, gente? Vou trocar o pé calcador da minha máquina, vou voltar a colocar o pé calcador comum, tá? E eu vou passar uma costura somente aqui no forro. Quando eu estiver costurando, eu vou puxando o forro, vou fazendo assim, olha só, pro forro ficar bem ajeitadinho nessa costura do rebatido do zíper. E é importante que eu costure em cima dessa rebarba aqui. Então, eu vou tombar o meu forro aqui em cima dessa rebarba, e aí eu vou passar essa costura lá na máquina de costura. Distância de meio pé de máquina, tá, gente? E a mesma coisa eu vou fazer aqui desse lado também. Se você tiver alguma dúvida durante esse tutorial, quiser deixar uma sugestão ou só dar um oi, deixa um comentário aqui embaixo. Eu adoro ler o que vocês têm a dizer. Estou aqui com o meu tecido de forro rebatido, e aqui o lado do tecido principal eu não rebati, tá? Essa parte é importante pra gente fazer um cantinho do zíper bem bonitinho. E aí, gente, aqui também entra a importância da gente deixar a margem da manta menor, né? Porque aqui agora fica muito melhor. Essa manta, ela acaba exatamente aqui na costura do meu zíper, e aqui eu não tenho nenhuma resistência do meu tecido pra ele ficar assim, dobradinho, bem bonitinho. Se eu tivesse manta aqui na parte de trás dobrada, agora esse tecido, ele ia estar assim, duro, e não ia ficar um acabamento muito bonito por dentro. Então, é importante a gente fazer também a manta menorzinha por causa disso. E agora, neste momento, eu vou colocar o cursor do meu zíper, tá? Então, como é que eu vou fazer? Eu vou encontrar qual que é a frente da minha nécessaire, no meu caso, aqui é onde eu tenho a minha etiqueta fixada. E por convenção, a gente coloca o zíper pra abrir pro lado direito e fechar pro lado esquerdo, tá? Então, como é que eu vou colocar o meu zíper? Eu vou achar aqui, como ele fecha pro lado esquerdo, eu vou introduzir o meu cursor aqui desse lado, vou sair com ele do outro lado, pra minha fita do zíper ficar todinha fechada, as duas pontas. Aí sim, eu volto a colocar o meu zíper aqui, e deixo ele paradinho aqui no centro da minha peça, com as duas partes aqui, as duas extremidades fechadas. Já coloquei aqui o meu cursor, deixei as duas extremidades fechadas, e ele está posicionado no meio. Deixei também o direito da minha peça pra dentro, porque agora nós vamos fazer o acabamento aqui no fundo do nosso forro, nós vamos fazer a costura no fundo do forro. Eu vou alinhar o meu forro dessa forma, direito com direito, bem certinho, caixinhas de leite e essa extremidade aqui. E eu vou passar uma costura aqui embaixo, com distância de um pé de máquina, mas eu vou deixar uma abertura aqui no fundo, pra eu desvirar a minha peça. Então, eu vou começar a costura com o retrocesso, e vou terminar com o retrocesso. Vou pular todo esse espaço de tecido sem costurar, e vou recomeçar a costura aqui, retrocesso e retrocesso. Costurei aqui o meu fundo, e deixei a abertura. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer assim, ó, vou trazer essa minha costura aqui, desse jeitinho, em cima da minha mesa. E eu vou abrir essas costuras, ó, vou fazer assim, vou abrir e vou vincar aqui com a unha mesmo, ou no ferro de passar roupas. E aí, eu vou vincar também essa abertura, porque aí eu já tenho uma marcação, uma guia, pra quando eu for fazer o acabamento, ou com a cola, ou com a costura, tá? Eu vou explicar depois como fazer esse acabamento aqui, mas eu já vou vir vincando essas costuras todas abertas, desse jeitinho aqui. E agora, a gente vai começar a costurar as laterais da nossa nécessaire, e eu gosto de fazer um passo antes de começar essas costuras, pra gente ter um zíper bem bonitinho aqui, tá? O que que eu vou fazer aqui? Vou pegar alguns clips. Eu vou fazer o seguinte, vou dobrar o meu zíper ao meio, aqui dessa forma, vou alinhar bem certinho aqui a fita do zíper. E vou alinhar também essa parte aqui, a cremalheira, eu vou deixar ela de pezinha, tá? Eu não quero que ela fique tombada nem pra cá, e nem pra cá. Eu quero que ela fique de pezinha. E pra isso, eu também vou alinhar aqui esse lado da minha fita do zíper. Depois que eu alinhei, eu vou colocar um clips. E aí, eu vou levar lá na máquina de costura, e eu vou fazer um retrocesso de segurança, uma mini costura de segurança. Eu vou posicionar o meu pé calcador bem aqui em cima, dessa parte do zíper. Deixa eu colocar o meu clips mais aqui pra cima, pra vocês visualizarem. E aí, com o meu zíper dobradinho, bem alinhado, eu vou vir bem aqui, aonde começa o meu tecido principal. Vou fazer um retrocessinho e cortar a linha. Só isso que eu vou fazer. Só pra eu segurar essa fita do zíper dobrada e bem alinhada, exatamente da forma como eu quero que ela fique. Eu vou fazer isso nas duas extremidades do meu zíper. Fiz aqui as minhas costurinhas pra manter a fita do zíper dobradinha, do jeito que eu quero que ela fique. E agora, nós vamos começar a costurar o corpo desta necessaire. Como é que vai ser feita essa costura? Eu vou começar aqui pelo tecido principal. Vou alinhar bem certinho as laterais do meu tecido principal. E aí, eu vou vir costurando retrocesso aqui, bem aqui na caixinha de leite. Venho vindo aqui na margem de costura da manta. E finalizo a minha costura aqui, bem próxima da cremalheira do zíper, com o retrocesso e corto a linha. Eu não vou passar a costura em cima do meu zíper, porque senão eu vou tombar a cremalheira. E eu não quero que isso aconteça. Eu não quero que ela fique nem assim e nem assim, lembra? Quero que ela fique em pé. Então, eu vou vir com a minha costura até aqui, bem próximo. Vou fazer um retrocesso e vou cortar a linha. Mesma coisa aqui do outro lado. Depois, eu vou costurar o forro. E o forro vai ser o seguinte. Eu vou começar aqui embaixo também, na caixinha de leite, distância de um pé de máquina. Retrocesso. Venho costurando até chegar perto aqui da fita do zíper. Se eu quiser, eu posso subir um pouquinho em cima da minha fita do zíper. E fazer um retrocesso e cortar a linha. Eu não vou passar em cima da cremalheira. Eu também vou finalizar a minha costura antes de chegar na cremalheira. Só que aqui nessa parte, eu posso subir um pouquinho em cima da fita do zíper, se eu quiser. E vou repetir o mesmo passo aqui do outro lado. Clique no botão de inscrever-se e ative o sininho. Pra seguir o canal e ficar sempre por dentro do que eu trago por aqui. Finalizei a minha costura aqui. A costura do forro, ela terminou bem aqui, olha só. Bem no comecinho da minha fita do zíper. E a costura do tecido principal, ela terminou aqui. Antes de subir na cremalheira. E aí, a minha cremalheira, olha só. Ficou um buraquinho, ó. Bem pequenininho aqui no tecido principal. E a minha cremalheira está de pé nesse buraquinho. E é exatamente dessa forma que eu quero que fique. Agora, nós vamos começar a costurar as caixinhas de leite. E eu vou costurar aqui primeiro a do meu tecido principal. E depois, a do meu forro. Como é que eu vou fazer essas costuras? Eu tenho aqui a costura do fundo da minha nécessaire, do meu tecido principal. E a costura da lateral que a gente acabou de fazer. Eu vou unir, olha só, costura com costura, bem certinho. E vou colocar um clips. Pra manter essas costuras juntinhas aqui, umas com as outras. E aí, eu ajustei aqui a minha caixinha de leite. Vou repetir o mesmo passo aqui do lado do tecido principal. E vou fazer o mesmo passo aqui também no tecido de forro. Eu tenho a costura do fundo, que eu acabei de fazer. E a costura da lateral. Vou juntar aqui, costura com costura, olha só. Coloco aqui, deixa eu mostrar bem pertinho, ó. Costurinha com costurinha. Venho seguindo assim até a pontinha. Coloco um clips ou um alfinete. E aí, eu ajustei a minha caixinha de leite dos dois lados. Vou levar essa peça com as quatro caixinhas de leite clipadas. Lá pra máquina de costura. E eu vou passar uma costura aqui. Com a distância de um pé de máquina. Retrocesso no começo e no final. Nas quatro caixinhas de leite. Costurei as quatro caixinhas de leite. Geralmente, é nesse momento que a gente termina e começa a desvirar a peça, né? Mas nós não vamos fazer isso ainda. Porque eu vou ensinar pra vocês um passo. Pra gente não deixar esse forro todo fofo, solto e sobrando dentro da nossa peça. Quando o forro da Necessaire não tem viés, a gente consegue puxar ele todo pra fora, né? Isso é muito bom quando precisa limpar, quando precisa lavar. Mas é ruim porque ele fica todo amassado e fora do lugar, desajustado dentro da peça. E eu quero que esse forro, ele fique todo grudadinho e esticadinho na nossa peça. Então, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui a mão por dentro do forro da minha peça. E eu vou abrir o meu zíper. As laterais da minha Necessaire já estão costuradas. Então, eu já posso abrir o meu zíper. Feito isso, eu vou fazer o seguinte. Neste lado aqui da minha peça, eu vou unir a caixinha de leite do forro com a caixinha de leite do tecido principal. Eu vou colocar uma sobre a outra, dessa forma aqui. E vou colocar um clips. E aí, eu vou levar essas duas caixinhas de leite assim, desse jeitinho que elas estão lá na máquina de costura. E vou passar uma costura exatamente na mesma margem. Você pode até usar a costura anterior de guia. Para unir essas duas caixinhas de leite juntas. E aí, eu vou repetir o mesmo passo aqui do outro lado. Se você quiser, já pode até clipar agora e levar as duas caixinhas de leite clipadas. Ó. Vou posicionar aqui, caixinha de leite do forro junto com a caixinha de leite do tecido principal. Vou clipar. E também vou costurar as quatro caixinhas de leite dessa forma. Com a mesma duas, com duas, tecido principal e forro, tecido principal e forro. E agora sim, com as minhas caixinhas de leite de forro e tecido principal unidas. Eu vou começar a desvirar a minha peça aqui pela abertura do forro. Desvirei a minha necessaire e ela está com o forro todo pra fora. Porque eu vou fazer o acabamento aqui na abertura do forro. Nesse momento, você pode fazer esse acabamento de três formas. Você pode unir aqui as duas partes bem certinhas, assim, desse jeito. Colocar uma cor de linha lá na máquina de costura bem parecida com a cor do forro. E aí, você pode passar uma costurinha aqui bem na beiradinha desses tecidos. Você também pode fazer uma costura invisível com a mão, tá? Com agulha de mão aqui nessa abertura. Ou você pode fazer o que eu vou fazer e usar a cola pano pra colar esses tecidos aqui. Eu tô trabalhando com tricoline, é 100% algodão. Então, eu tenho certeza que essa cola funciona perfeitamente. Inclusive, se a pessoa lavar com água quente, não é recomendado. Mas, às vezes, pode ser que o cliente faça. Então, eu já testei e a cola, ela não solta nem com a água quente. Se você não estiver usando tricoline 100% algodão, Eu não recomendo você usar essa cola, a não ser que você teste no material que você está usando primeiro. Eu vou colar aqui esse forro e eu já volto pra mostrar pra vocês como é que ficou essa peça terminada. Finalizei o acabamento do forro e a nossa peça está finalizada. Vou mostrar pra vocês, olha só. Esse é o tamanho final da nossa necessaire. As laterais, olha só, a caixinha de leite aqui. O acabamento do zíper, gente, que eu queria mostrar pra vocês, olha só. Bem centralizado na costura da lateral. E não fica aquele monte de tecido aqui, aquela coisa grosseira aqui no cantinho. Fica tudo bem bonitinho, olha só. Aqui do lado do cursor também tem até... Eu gosto de... Eu chamo isso aqui de casinha do cursor. Olha só que bonitinho. Encaixa o cursor bem certinho aqui. E a hora que você abre o zíper também não fica estranho, olha só. Fica bem bonitinho esse cantinho aqui com o zíper aberto. E essa é a nossa necessaire finalizada. Esse é o tamanho G. Esse aqui é o tamanho M. E essa pequenininha é o tamanho P. Pra uma versão um pouquinho diferente dessa peça aqui, com execução bem parecida. Confira também o estojinho porta óculos que dá pra montar um kit bem lindo com essas peças aqui. Tchau. Tchau. Tchau.